Coordenador Pilar Sete Covid-19, Nilton Ducarmo da Silva, Atolia Hirakne, relaciona a informação de Espalha e o Público Catac, o Tel Balun e a Nain La Corriona, a que o cidadão utiliza a quarentena, também o Ministério do Saúde se dá o calo ao pagamento. Coordenador Pilar Sete Covid-19 reconhece o Tel Balun, o Ministério do Saúde se dá o calo ao pagamento no seu pendente, também se precisa de a questão básica, Balun, já foi enralado o processo do pagamento. Mas, para o aprovisionamento, o Ministério do Saúde se processa o de calo ao verificação, não é o tempo para se calo ao pagamento. Em geral, o proses pagamento é a primeira fase, a primeira fase é a segunda fase, a segunda fase é a proses. O Ministério do Saúde se processa o de calo ao pagamento. O Ministério do Saúde se processa o de calo ao pagamento. O Ministério do Saúde se processa o de calo ao pagamento. o de calo ao pagamento. e o processo de financiamento é o processo de pagamento. Só que o hotel não tem problema, não tem problema, não tem problema, e esse é o processo para finalizar ou buscar solução para problemas entre hotéis e não temos apresuramento. Mas que no hotel, o hotel não tem um contrato do Ministério da Saúde, Nilton do Carmo da Silva lhe explica detalhes, quando o hotel não tem um pagamento, não tem um pagamento do governo Almeida dos Santos, Zéme dos Santos, Zémen.